Então é isso, velho, no meu quadro que estava esquecido, Gordox Spotlight, Bilal, Portadora do Vazio. Caralho, eu caí em meio, velho. Caralho, eu caí em meio e escolhi topo. É porque você é mula. Você vai dar aquela brincadeira com a mulher, mano, dá aquela bem-estar no marisco e sente que a menina está há três dias sem tomar uma ducha. E vomitando. E dando dicas. Não coloca aquela parte do gorfando do CS igual o meu, até. O gorfei, mano, peraí. Ai! Olha o cara trolando geral, repórter o Gordox, ocupou o Sanderson e o Sift inteiro e apareceu na minha stream. Ih, também é um prejou, velho. Errei! Alô, meu fruto! Olha como é que você... Oi! Opa! Errou! Errou! Acho que batada. Play! Oi! Faleceu! Pou! Solado! Não vai mexer com o meu bilão! Eu? Só cheguei em puta, moleque. Solado! Oi! Oi! E aí! E aí? Eu sou e pásada. Eu sou! E aí? Eu sou! Faleceu Não sei o que eu fiz, tu apertei todos os botões Ah, mano, olha isso Solado Por que pegar ele, velho? Nossa senhora, velho Errou Oi Oi Solado E o lixo Barão, 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 barão Barão, barão, barão Olha o pau quebrado Eita porra Eita porra Eita porra Pega Fala por si, parceiro Batei A ideia dos malucos De fazer barão todo mundo vivo Olha lá, mano Que já vem Que já vem E morreu É o queijo Vai até pra base Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Boa, caralho Oi Faleceu A mão minha Meu Deus Não fazer barão Não fazer barão todo mundo vivo Quando se tem uma Zaira Uma Miss Fortune Hoje aos 27 anos A gente fazendo um dragão da montanha Os malucos matando o Gromp Matando o Toboco ali Muito bom Eu estou sentindo uma treta GG Miss Fortune GG Miss Fortune Morreu, morreu Cazenks vai morrer agora Ai que beleza Faleceu Eita que aula Morreu também aqui Faleceu Faleceu Ai que beleza Faleceu Sim Mas o Draven Foi pra cima né Ele É muito Astor Errou Caralho Faleceu Nossa Senhora Foi Nossa Senhora E morreu Eitei né tio Eitei né tio Porra Porra Ohoh Caralho 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 Tchau, tchau Oi Não vai acabar o jogo não, meu irmão Nós temos um barão Não vai acabar o jogo não, meu irmão Não vai acabar o jogo não, meu irmão Não vai acabar o jogo não, meu irmão Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma